O JBR de hoje tem o prazer de conversar com essa produtora, escritora, cineastra, olha, Liana Farias. Liana, você está com um livro maravilhoso, um livro infantil que eu acabei de ler agora pela parte da manhã, O Umbigo do Rodrigo. Me diga uma coisa, como é que é ser tudo isso e, ao mesmo tempo, escritura? Eu sou artista plástica também, viu? Ah, você é artista plástica também? Eu pulei esse detalhe, né? Eu pulei esse detalhe que você é artista plástica, mas conta para a gente como é que ia ser tudo isso ao mesmo tempo. Então, eu, como você falou, sou produtora e, por muito tempo, a maior parte do meu tempo, eu produzo trabalhos de outras pessoas, né? Mas o que realmente me inspira a trabalhar com arte, com cultura, são esses talentos e esses dons, que eu vou chamar, que eu tenho aí desde pequena. Eu me aventuro a escrever histórias, a fazer desenhos, enfim, a criar coisas nesse universo das artes. Até atriz eu já quis ser, já fiz até vestibular para artes plásticas. Ah, você fez vestibular para artes plásticas. Você é jornalista também, não é isso? Sou jornalista. Bom, o que te levou a despertar o interesse pelo cinema? Então, na verdade, o cinema aconteceu por acaso, assim. Dentro do curso de jornalismo? Não, na verdade, foi por acaso mesmo. Eu estava querendo sair de casa e ter um trabalho. E eu entrei em contato com um amigo, o Ronaldo Duque, que é cineasta, jornalista também, trabalha com audiovisual, entre outras coisas. E ele me deu a oportunidade de fazer um trabalho nessa área. A gente fez uma campanha política. A partir daí eu comecei a fazer alguns filmes de documentários, com outros parceiros também, que a partir do Duque eu conheci, o Jorge Oliveira, jornalistas que trabalham com documentários. E fui entrando no audiovisual a partir dessas experiências. Bom, aí eu te pergunto, e a literatura, como surgiu a literatura na tua vida? Eu sempre gostei de ler muito, né? Até quando eu era pequena, o meu quarto era a biblioteca da minha mãe. Então, eu sempre tive muito acesso à leitura, desde muito pequena. Eu lembro que meu avô me levava no dentista, ali no Conjunto Nacional, e toda consulta a gente passava ali na livraria, eu comprava um livro, eu sempre fui muito incentivada a isso, né? A escrita em si foi uma brincadeira com uma amiga da faculdade. A Adriana Leite, ela fazia publicidade. Eu comecei com publicidade, mas eu acabei migrando para o jornalismo. E a gente fez uma brincadeira. A gente tinha uma brincadeira de troca de correspondência, de troca de cartas. Em um desses momentos, a gente começou a desenvolver o texto que veio a ser o Umbígo do Rodrigo. Aí eu te pergunto, e a ideia do Umbígo do Rodrigo? Foi isso, assim. Nessa brincadeira, a gente veio esse texto. A gente tinha uma amiga nossa que tinha essa mania de colocar... Uma das nossas melhores amigas, a Ana Clara, ela tinha essa mania de colocar o dedo no Umbígo. Quando ela estava nervosa, quando ela ficava, enfim, ansiosa, ela cutucava muito o Umbígo. Então, inspirado nela, a gente criou esse personagem que está aí mais focado no seu mundo pessoal. E aí a gente foi desenvolvendo assim. Uma escrevia uma parágrafa, outra escrevia outra. A gente foi fazendo um ping-pong até a gente chegar nessa história. Bom, a história é fascinante e é bastante interessante. O Kit, em que momento você achou que você estava se divertindo da hora que você estava escrevendo no Umbígo do Rodrigo? Todos os momentos. Primeiro porque a Drica, a Adriana Leite, é uma grande amiga. E a gente sempre se diverte. E a Ana Clara também, que é esse personagem que inspirou o Rodrigo, é muito engraçada. Ela é uma pessoa super divertida. Então, foi um processo muito gostoso. Desde o começo, faz muito tempo que a gente escreveu. Eu fiz faculdade há mais de 15 anos. Então, isso ficou na gaveta e por todo esse tempo a gente foi lapidando. No começo ele era, inclusive, um texto um pouco mais jovem. Eu cheguei a fazer um desenho, uma história em quadrinhos inspirada no texto que a gente estava construindo. E aí a gente acabou lapidando ele. A Drica teve uma filha e ela, nesse contato com o universo mais infantil, a gente acabou trazendo ele para esse público, modificando um pouco o texto, mas mantendo a história e o contexto. Bom, vamos agora de fora para dentro. A capa. A capa em si, como é que surgiu a ideia da capa? Eu achei fantástico, entendeu? E, principalmente, a ideia das cores, a escolha das cores da capa. O que vocês imaginaram e pensaram no primeiro momento? Então, isso aí foi também uma história muito legal e muito gostosa. Eu, como eu falei, eu escrevi, eu fiz uma versão de uma história em quadrinhos. E aí, no curso que eu fiz lá em Buenos Aires e tudo mais, fiz algumas edições disso, distribuí para a família, para os amigos, todo mundo gostava. Eu fiz ele em preto e branco, eu dei de presente com lápis de cor. Então, o pessoal foi conhecendo a história. Em um determinado momento, a Drica estava morando nos Estados Unidos e ela, ali naquele período de puerpério, da maternidade, ela falou, ah, eu vou mexer nos meus projetos pessoais também. E aí ela foi atrás de uma ilustradora. A Drica também é artista plástica, mas ela não se aventurou. Ela foi atrás de uma ilustradora. Ela falou, ah, eu vou fazer um presente também. Assim como eu fiz essa minha versão, ela falou, ah, eu vou dar um presente para a minha família. Eu vou fazer uma tiragem de 20 exemplares com alguém. Ela começou a procurar no Instagram pessoas que tivessem traços que ela achava interessante, que ela achava legal, até que a gente chegou na maravilhosa, incrível, super master... A Lila Cruz, que é a ilustradora do livro. A gente pescou ela na internet. Ela topou fazer uma primeira versão, era menor, menos ilustrações. A Adriana, inclusive, arcou com isso sozinha, esse primeiro investimento. E aí, quando a Drica me mandou isso de presente, eu falei, você está doida. A gente tem um produto muito bom. O pessoal vai pirar nisso aqui. Eu chorei, assim, eu fiquei muito emocionada. E aí, eu, como produtora, falei, Drica, já passou da hora da gente colocar isso em prática, vamos fazer um financiamento desse livro e vamos colocar ele na praça. E assim a gente fez. Bom, a primeira tiragem, então, pelo que eu vi, foi 300 exemplares, a segunda, 500? Ou como é que foi isso? Conta para a gente. Não. Foi uma tiragem de 500 exemplares e a gente fez uma edição especial de um livro de colorir e uma cartela de adesivos também. E essa outra aqui, para colorir. Exato. Exato. A gente mandou... Na campanha, para o financiamento, é interessante que a gente tenha, além do produto, que a gente tenha outros materiais para a recompensa das pessoas que colaboram. Então, a gente criou aí esse livro de colorir, uma cartela de adesivo, que é essa aqui, que o pessoal recebia junto nesse primeiro momento aí da campanha. Bom, o que vocês esperam ou esperavam ou aguardam quando as crianças leem o livro de vocês? Olha, a gente ficou... Desde o começo, assim, desde a história em quadrinhos, a gente sempre ficou muito impressionada com como as pessoas gostam da história, tanto as crianças como os adultos também. O pessoal achou engraçado, achou divertido. O final, que eu não vou citar, que é comentar agora, mas o final... Eu até questionei, falei, será que a gente coloca isso mesmo? E o Claudio Fragata, que escreveu para a gente um comentário, o escritor muito experiente e tudo, ele falou, cara, esse final é genial, porque ele faz com que todo mundo se reconheça nele, né? Todo mundo tem essa atitude que o Rodrigo tem para resolver o seu problema. Então, acho que isso faz com que... Isso também faz com que as pessoas, tanto as crianças, se reconheçam. Por exemplo, eu recebi relatos de mães que sempre tiveram dificuldade de falar sobre o interior do corpo, sobre os órgãos, sobre a parte interna do corpo com as crianças, que elas tinham medo, tinham alguma angústia, de alguma forma. E o livro, da forma lúdica, da forma leve, que ele faz esse passeio pelo nosso corpo, fez com que as crianças conseguissem fazer essa viagem, sabe? Isso foi algum dos relatos que eu tive de mães que usaram o livro não só para uma distração, mas também para conhecimento do corpo, uma reflexão sobre esse olhar para dentro, sobre a gente saber compartilhar a nossa vida e o nosso tempo com as pessoas. Liana, olhando assim, muito rápido, a gente vê algumas mensagens intrínsecas que vocês duas passam no livro. A ilustração é belíssima, eu amei a ilustração da Lila Cruz, eu acho que ela foi perfeita, ela conseguiu sintetizar, acredito, a história de vocês. Aí eu te pergunto o seguinte, em que momento vocês acharam que vocês não conseguiriam colocar o projeto adiante e depois vocês perceberam que o projeto era factível e poderia caminhar de forma caminhou? Ó, eu sou, como você me conhece, eu sou produtora e eu sou das que realizam, assim, sabe? Eu sempre achei que o projeto tinha potencial, tanto é que quando a gente escreveu, lá atrás, eu logo me mudei para Buenos Aires, né? E o primeiro curso que eu fiz lá foi esse de história em quadrinhos e eu já coloquei ele como produto, eu transformei ele no produto, eu fiz uma tiragem, eu cheguei a fazer umas cinco tiragens ou mais de 20 exemplares, assim, né? Uma coisa meio de zine, mas que chegou a ser distribuído, né? E que o pessoal tem em casa e gosta da história desde então. Eu queria muito que a Drika desenhasse, sabe? Assim, no começo, a Adriana, ela fazia, inclusive, na época da faculdade, ela fazia também faculdade de artes plásticas na UNB, né? E aí eu queria muito que ela desenhasse, eu pensei que eu podia colaborar também com alguma coisa assim, mas talvez esse foi o único impasse, assim, né? Que eu queria que ela desenhasse, acabou que ela não topou fazer esse desenho e a gente chegou aí na Lila mas o tempo inteiro eu sempre soube que a história tinha muito potencial. Eu me lembro, assim, das primeiras versões que eu mostrei para meus amigos, tem um das pessoas que escreveu comentário no livro foi o Felipe Cavalcante, ele é um designer, ilustrador maravilhoso aqui de Brasília também e ele, quando ele leu, assim, lá no começo, a primeira versão ele morria de rir, sabe? Então eu falei, cara, naquele momento eu falei, ah, isso aqui vai dar super certo, o pessoal vai entender, vai gostar e foi isso que aconteceu, é isso que tem acontecido, na verdade. Bom, a gente percebe também qual o momento, entendeu, que vocês duas imaginaram o título do livro e por que umbigo? Já que é uma palavra tão, a gente pode colocar a palavra umbigo de diversas formas, de diversas maneiras, por que a palavra umbigo é onde é que vocês duas queriam chegar? Então, o umbigo, na verdade, ele vem dessa mania dessa amiga de cutucar o umbigo, né? Então, assim, ela cutucava o umbigo, ela batia no umbigo, bate até hoje, quando ela fica agitada e a gente veio daí, dessa coisa do ego, do centro, né? De vocês, da pessoa centrada nela mesma, né? Onde ela é a prioridade de tudo, não que a gente não tenha que ser nossa prioridade, mas a gente não pode ser só isso, né? E o Rodrigo veio rimando mesmo, assim, sabe? Eu acho que veio compondo. A gente até, em algum momento, a gente chegou a escrever o umbigo do Murilo, mas a gente ficou com o Rodrigo. Ele passa, o Rodrigo, ele passa o tempo inteiro, né? Até ele se redescobrir com o dedo no umbigo. Que mensagem vocês gostariam de passar? Só porque ele fica com o dedo no umbigo desde a fase do fetro, né? Quando ele está sendo gerado. Então, eu te pergunto, qual foi a ideia? O que vocês queriam passar? Vale spoiler? Não vale spoiler? Ou a gente vai ter que ler? Porque eu já li, né? E recomendo aos nossos ouvintes, aos nossos leitores, a correr atrás, porque é um livro fantástico. Inclusive, esse daqui, eu estou doando para a minha sobrinha, esse que eu recebi aqui, que eu acho que é fantástico. Ela tem seis anos, a fazer sete. E para ele iniciar o processo literário dela. Eu te pergunto, em que momento vocês conseguiram identificar esse processo? Então, eu acho que o... Desde sempre, como eu falei assim, desde sempre, eu acho que o... O objetivo, né? A história surgiu a partir dessa vontade de refletir sobre isso, sabe? Sobre essa pessoa que é o centro de tudo, né? Que é o centro de tudo, que está sempre com as suas vontades, com o seu olhar para as suas prioridades, né? Ali, o Rodrigo, vamos dar um... Vamos contar um pouquinho da história, como você falou, ele está com o dedo no umbigo desde a barriga da mãe, ele nasce, né? Com o dedo no umbigo, e isso prejudica até as relações dele. Ele não consegue ser um bom goleiro, ele não consegue ser um bom... Não consegue dançar a festa junina direito porque... Quadrilha, porque ele está ali com o dedo no umbigo, ele não consegue nadar direito porque ele está sempre cutucando as suas próprias vontades, vamos colocar assim, né? Um umbigo representando esse lugar do que é... Do que ele quer, de como ele quer e tudo mais. Então, a reflexão é essa e nesse mergulho que ele faz, a gente brinca com o momento em que ele entra dentro do corpo dele, sabe? Ele cutuca tanto, tanto, tanto que um dia ele acaba entrando dentro do corpo dele, né? A gente levou para uma linguagem mais infantil e a gente aproveitou esse mergulho para apresentar alguns órgãos e falar sobre a relação deles com as nossas emoções, né? A gente... Rapidamente, a gente faz um passeio nesse lugar, né? E logo, assim, quando ele chega nos olhos que ele vê o mundo por dentro dele mesmo, ele faz... Ele cai a ficha dele, ele fala, pô, mas eu estou aqui dentro de mim mesmo enquanto eu podia estar lá brincando com meus amigos. Como é que eu saio dessa situação? Então, aí eu não vou contar, aí tem que ir comprar o livro mesmo, tem que procurar ter um exemplar para saber como é que ele faz para sair dessa história, né? E numa brincadeira também a gente faz esse convite para que todo mundo naturalmente tenha um ambiente mais sociável, né? Onde a gente possa compartilhar mais do nosso universo particular. Vocês partilham para uma produção independente. Vocês chegaram a mandar esses originais para alguma editora ou já era foco de vocês a produção independente? Era foco a produção independente, é isso, pela minha expertise como produtora e por visualizar a possibilidade, né, o alcance, assim, eu tenho uma meta que eu consigo atingir e eu consigo fazer. Então, eu vou por aqui que é o caminho mais fácil, né? Eu conheço um pouco do mercado de literatura pelo que eu tenho trabalhado como produtora cultural e sei o quanto ele é restrito, né? Quanto tem as suas dificuldades e tal. Então, eu optei em aproveitar dessa potencialidade da produção e caminhamos desde o primeiro momento para o financiamento coletivo. Tanto que a gente atingiu a primeira meta em 24 horas, a segunda meta a gente atingiu em uma semana, né? E antes do final a gente superou a meta dos 20 mil que a gente precisava para essa tiragem de 500 exemplares que ela já é muito grande, né? Assim, quando a gente pensa numa distribuição também independente porque a venda a gente está fazendo através do Instagram, né? Com um contato direto. A gente chegou através dessas de entrevistas e de divulgação que a gente fez aí com alguns influenciadores de literatura, vamos colocar assim, a gente conseguiu levar para a Bahia numa feira, né? Que está vendendo os exemplares fisicamente, mas a gente tem recebido encomendas do Brasil todo desde que ele foi lançado. A gente está muito feliz, assim, devagarzinho a gente tem conseguido fazer com que o livro chegue em vários estados. Bom, então, financiamento, você... Eu, por exemplo, nunca tive sorte com financiamento, né? Eu sei que outros escritores e outras pessoas tiveram bastante sorte com financiamento. Qual é a mágica para ter sucesso no financiamento? Conta para a gente. O financiamento, primeiramente, ele parte da primeira linha, da primeiro grupo de contato das pessoas envolvidas, né? Então, assim, eu e a Drica, nós éramos duas, né? Então, assim, a gente já tinha uma rede de primeiras pessoas ali, de família e amigos próximos muito grande. O segundo ponto positivo da nossa campanha é que a gente tinha uma história que já era conhecida, né? Então, um projeto que já tem, as pessoas já estão esperando por ele. Eu não estou apresentando esse projeto simplesmente, eu já estou trazendo ele. Antes de eu lançar, por exemplo, quando eu mostrava uma foto, alguma coisa assim, no meu Instagram, o pessoal perguntava quando é que vai ter para vender, para comprar, eu quero mandar para o meu sobrinho, para o meu filho, para a filhada e tal. Então, antes da gente ter o produto, ele já era um produto procurado, né? E eu acho que, em terceiro, a qualidade também do produto, da apresentação do produto, né? A gente, a Lila, ela participou também com essa qualidade absurda dela de design, assim, né? A gente, de desenho, a gente usou esse material nas peças de divulgação, a gente contratou, a gente investiu na contratação de uma assessoria de imprensa e de mídias sociais para que a gente saísse dessa bolha, né? E a gente, assim, conseguiu atingir sucesso absoluto, assim, eu fiz, eu fiz, como produtora cultural, eu fiz outras campanhas, né? Também de literatura, mais ou menos, né? Porque eu fiz o site oficial do Caio Fernando Abreu, que é um escritor gaúcho, e a gente, ele também era conhecido, É conhecido, tinha um público já estabelecido, então, foi fácil viabilizar, mas esse específico, eu acho que o último destaque, assim, é a pré-venda, né? Dizem que o crowdfunding, ele está saturado, Que as pessoas já não querem, ainda mais agora na pandemia, ninguém tem dinheiro para ajudar todo mundo, tal, então, a possibilidade de receber um produto legal em troca de uma ajuda, também, acho que é achar, é o que fecha a receita aí da nossa sucesso nessa campanha. Bom, nós percebemos no seu projeto que você tem uma excelente contadora de história, que é a Adriana Nunes, aí dos melhores do mundo, né? Da Companhia Teatral Melhores do Mundo, aí do Distrito Federal, e essa grande atriz também que teve no Zorra Total, da Rede Globo, aí eu te pergunto o seguinte, ela foi uma excelente contadora de história, uma boa divulgadora, conta para a gente isso. Então, a Adriana, ela é uma amiga pessoal, né? Eu comecei minha carreira como produtora numa parceria com os melhores do mundo, quando eu era novinha, ainda mais nova, e eu convidei a Adri para fazer essa leitura, ela prontamente aceitou, ela adorou a história, e ela fez uma leitura muito divertida, né? Como a história já está, já é divertida, então, na voz da Adriana ficou ainda mais gostosa de ouvir. Bom, eu chamo os nossos queridos leitores para assistir a leitura que vai estar aqui também nessa matéria. Só para finalizar, nós já estamos chegando ao término da nossa entrevista, a gente tem visto poucos escritores na linha infantil. O que você tem visto em relação a isso, né? A gente tem poucos escritores, hoje a gente não vê uma quantidade que nós tínhamos no passado. Ao que se deve isso na sua leitura, Liana? Então, eu... É uma novidade para mim, né? Entrar nesse universo assim como escritora. Então, o contato que eu tive com esse universo, eu achei até bastante movimentado, sabe? Existem muitos perfis no Instagram de pessoas, mães, que entraram nesse mercado de fazer leituras desses livros e elas recebem os livros para fazer essa divulgação. Então, eu, pelo menos, por exemplo, mandei mais de 10 livros para o Brasil todo, fiz várias entrevistas e, a partir daí, consegui fazer com que o livro fosse vendido para outros lugares. então, eu vi muita gente no mercado. Eu acredito que a dificuldade que se tem de publicação, de editoras, de abertura de espaço assim das editoras, talvez faça com que esses livros não sejam tão divulgados, não sejam tão comercializados. Mas eu vejo muita coisa legal assim mesmo. Eu tive contato próximo com alguns desses perfis e pude conhecer um material bem interessante. Bom, a gente tem percebido que os pais, em vez de dar um livro, estão dando um celular para os seus filhos, mas isso já é uma coisa da modernidade. Liana, eu quero te agradecer, o JBR Literatura e a TV Cidade de Taubaté, quero agradecer a sua participação aqui conosco. e aí eu quero deixar para você a sua última mensagem, o que você gostaria de falar, de deixar claramente nesse mundo da fantasia, do faz de conta, do imaginário popular, o que você gostaria de colocar para a gente? Eu quero aproveitar esse espaço para agradecer mais uma vez os 140 colaboradores que apoiaram, que acreditaram no projeto sobre fantasia. Eu acho que o que eu tenho para dizer é que sonhar é possível, que a gente acreditando nos nossos sonhos e a gente botando a mão na massa, a coisa simplesmente realiza. Se tiver conexão com os nossos pensamentos e com o nosso coração, se for de boa fé, não tem quem não consiga realizar, sabe? Porque a gente veio aqui nessa vida para colocar para fora, para aflorar os nossos talentos, os nossos dons, para realizar os nossos sonhos. E estamos aqui em coletivo, mais do que nunca, aprendendo a fazer isso de forma tão bonita assim como é um projeto como esse, como foi um projeto como esse, sabe? Que tem lastro, que tem história, que tem identidade e que tem impacto, né? Quem lê se emociona, se diverte e quer aí dar de presente para todo mundo. Bom, é isso que a gente pode compartilhar. Para finalizar, já chegamos realmente, já passamos, inclusive, um minuto. Só para finalizar, onde podemos encontrar o teu livro? Fala pausadamente para os nossos ouvintes. Tá bem. O livro, ele está sendo vendido no Instagram, arroba O Umbigo do Rodrigo. Só mandar um direct para a gente, dizendo para onde é para mandar. Você manda um pix e você manda, a gente manda um pix, você faz o depósito, é R$50 o livro com o kit completo, o livro de colorir e mais o adesivo e R$40 o livro, somente o livro com a história do Umbigo do Rodrigo para envio em todo o Brasil. Se for para fora do Brasil, tem mais o frete para o exterior e a gente envia rapidinho, com maior alegria. Se quiser que bote dedicatório, a gente bota também para você presentear, vai ser um prazer mandar o livro para todo mundo. Tá bem? Obrigada, Gilberto, pela oportunidade, pelo espaço, pela conversa. O JBR Literatura e a TV Cidade de Itaubaté agradecem a sua participação nesta semana. Liana, um beijo no seu coração e, olha, gente, corre lá, viu? O Umbigo do Rodrigo está à disposição já à venda no mercado, não só de Brasília, mas também do Brasil e do mundo. Liana, tchau, tchau! Tchau, querido! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!